Olá, amiguinhos e amiguinhas. Aqui estamos hoje para mais uma lição de como se orientar nesta vida do vício. Vamos fingir que somos cobradores do frac. Cobradores do quê? Do frac, que é aquelas pessoas que vão cobrar dinheiro às outras. Hã? Com quem então pensava que se podia esconder? Descobradores do frac. Ninguém se esconde dos cobradores do frac. Nós estamos aqui para achá-lo. Sabemos bem que você anda a ver dinheiro aí por essa cidade. E hoje tem-lhe capaz de ir para todo lado. Vergonha. Isto tome e deve dinheiro. Isto tome aqui. Isto tome e deve dinheiro. Sabem o que é que vai acontecer aqui hoje, camarada? É a inauguração de mais uma obra que está milhões e milhões e mais de milhões. Mas não convidam as pessoas para essa inauguração. É privada, é verdade ou não é? E depois, como se fosse muito normal, isso está dois anos atrasado para já ser uma obra completamente inútil, só vai trazer mais carros para a nossa cidade. Está dois anos atrasado. Isto tem mais de não sei quantos meses. Mas está tudo bem, não é? Está tudo bacana. O que é que é o dia 5 de abril? É o dia da vergonha. Havia desemprego? Não. Imigração? Não. Estava tudo limpinho. Calma. Querem a mama. Feriado, ninguém trabalha. Vem para aqui comemorar a emoção dos escravos. Não quero ninguém no meu raio de ação. Quero a dispersar, se faz favor. Muito obrigado. Allez, allez, tibuple, d'accord, merci. Au revoir. Acabou-se a mama. As últimas estatísticas indicam que Portugal está em primeiro lugar nos países com mais taxa de mortalidade nas estradas. E isso é um sinal para José Manso. Onde a morte está, José Manso também está. Estou a ver que você vai querer um serviço com uma festa. Não quero. Eu acho que era o ideal para si. É sério. Até strippers a gente lá leva, se for preciso. Quê? Deus Cristo. Cantar o trebel. Andava era com truques de magia. Como o David compartilhou. E como o Luís. Matos. Até foi um grande agente de marketing. Foi-se um palo. Quer saber escrever tudo. Verdezeri. A dança. Pôde Samuel na área mais uma vez para representar contra tudo o que é estrangeirismo. Estrangeirismo. Indulismo. Francismo. Germanismo. E aí? Uh. 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 Uh.